Todos os patinhos sabem bem nadar, sabem bem nadar Cabeça para baixo, rabinho para o ar Cabeça para baixo, rabinho para o ar Todos os patinhos sabem bem nadar, sabem bem nadar Cabeça para baixo, rabinho para o ar Cabeça para baixo, rabinho para o ar Quando estão cansados da água vão sair Da água vão sair Depois de bem sequinhos pro ninho querem ir Depois de bem sequinhos pro ninho querem ir Quando estão cansados da água vão sair Da água vão sair Depois de bem sequinhos pro ninho querem ir Depois de bem sequinhos pro ninho querem ir As árvores balançam, balançam, balançam As árvores balançam, balançam com a brisa A linda flor se inclina Se inclina, se inclina, se inclina A linda flor se inclina, se inclina com a brisa Os passarinhos voam, se inclina com a brisa Os passarinhos voam, se inclina com a brisa As árvores balançam, se inclina, se inclina, se inclina As árvores balançam, balançam com a brisa Os passarinhos voam, se inclina com a brisa Os passarinhos voam, se inclina, se inclina, se inclina Com a brisa Eu gosto de comer Cenoura, alface, aipim Arroz, feijão, tomate Um bife ou peixe assim Pederraba Espinafre Brócolis É bom pra mim Quanto mais colorido O meu almoço for Mais forte e bonitão Eu fico, disse o meu doutor Disse o meu doutor Disse o meu doutor Eu gosto de comer Cenoura, alface, aipim Arroz, feijão, tomate Um bife ou peixe assim Pederraba Espinafre Brócolis É bom pra mim Quanto mais colorido O meu almoço for Mais forte e bonitão Eu fico, disse o meu doutor Disse o meu doutor Disse o meu doutor Jacaré Jacaré foi na feira Não sabia o que comprar Comprou uma cadeira Pra comadre se sentar A comadre se sentou A cadeira esborrachou Jacaré ficou chorando O dinheiro que gastou Jacaré foi na feira Jacaré foi na feira Não sabia o que comprar Comprou uma cadeira Pra comadre se sentar A comadre se sentou A cadeira esborrachou Jacaré ficou chorando O dinheiro que gastou Esta é a história do boneco Pinóquio Chepeto inventou Com madeira e amor O seu sonho maior Era ser um menino Pediu pra fadinha azul Pinóquio, Pinóquio Para ser um menino Precisa seguir O caminho do bem Ir sempre à escola Dizer a verdade Mentir não é bom pra ninguém Porém o boneco Logo se esqueceu De todos os conselhos Que o grilo lhe deu Fugiu pro teatro Pra ganhar nos trocados Na ilha dos prazeres Ficou bem burrado Mentiu pro seu pai E quando percebeu O seu nariz Cresceu, cresceu, cresceu Pinóquio, Pinóquio Para ser um menino Precisa seguir O caminho do bem Ir sempre à escola Dizer a verdade Mentir não é bom pra ninguém Chorou, se arrependeu De todos os erros que fez Queria encontrar O seu paizinho de novo Saiu a procurar Lá no mar corajoso Seu pai da baleia Salvou Pinóquio, Pinóquio Pinóquio, Pinóquio Para ser um menino Precisa seguir O caminho do bem E sempre à escola Dizer a verdade Mentir não é bom pra ninguém Pinóquio nos braços De repente acordou Olhou pra si mesmo Surpreso ficou Não era um boneco Mas sim um menino Tão vivo Tão vivo Tão gente Tão bom Pinóquio, Pinóquio Para ser um menino Precisa seguir O caminho do bem E sempre à escola Dizer a verdade Mentir não é bom Pra ninguém Os Três Porquinhos Era uma vez Três porquinhos Prático, mais velho E trabalhador Seu irmão Heitor Era músico E Cicero Caçula Um roncador Cada um Fez a sua casa Cicero Só palhas Entrelaçou Heitor Madeiras E marteladas Prático Tijolos E cimentos Ou Cuidado Porquinhos O lobo Vai chegar E todas as casas Vai soprar Ful 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 A casa de palha Foi pelos ares A casa de madeira Também voou Só restou A casinha de tijolos Que todos os porquinhos Abrigou Grande festa Na floresta O lobo despencou No caldeirão Queimou Seu rabo Fugiu Depressa Não volta Nunca Não Quem tem medo Do lobo mau Lobo mau Lobo mau Quem tem medo Do lobo mau Lá 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 lá